Meus queridos, eu estou hoje sendo impulsionado a falar sobre algo muito interessante, impulsionado a falar sobre a rotina. Nós desenvolvemos uma rotina de fé na minha vida e na tua vida. A gente lê a Bíblia e vocês aqui, possivelmente, muitos não são a primeira vez que estão numa igreja, mas muitos já ouviram histórias bíblicas que estão aqui. Muitos já leram livros, muitos já viram na televisão. Então, aqueles milagres bíblicos, assim, mirabolantes, coisas incríveis acontecendo. E a gente, quando lê a Bíblia e lembra de Abraão, a gente lembra de Daniel, a gente lembra de inúmeros homens na Bíblia, a gente acha que a vida deles foi só vivendo milagre, só vivendo extraordinário. Aí você fala assim, olha, eu quero orar porque eu quero também tapar a boca do leão, eu também quero matar um leão, eu também, tem gente que diz que mata, mas esse é leão mesmo, de verdade. Então, eu também quero experimentar esse sobrenatural de Deus. A gente, às vezes, lê algumas histórias na Bíblia e a gente quer que a nossa vida tenha aquela mesma emoção do que está ali. Igual o filme, a gente vê o filme ali, o final feliz, aquela comédia romântica, mas a gente só está vendo algumas partes da história da vida de alguém. Quando, na verdade, muitas vezes a nossa vida é bonita da mesma maneira que também está no filme. Acontece que só aparecem as melhores partes ou as partes de crise que foram superadas. Então, uma coisa que nós temos que aprender a desenvolver para ter uma vida extraordinária com Deus, uma vida diferenciada, é a gente aplicar a fé na nossa rotina, no nosso dia a dia. Naquilo que a gente acorda todo dia e tem que fazer todo dia, às vezes, a mesma coisa e ir para o mesmo lugar, é ali que eu aplico a minha fé. Porque, se eu, no meu comum, naquilo que é ordinário, está na ordem, eu aplico o extraordinário, eu sou incomum, eu puxo coisas anormais, positivamente ou negativamente, para acontecer na minha vida. E eu vou te explicar por quê. Analisa comigo. Quando nós vemos a Bíblia, a Bíblia compara a gente com o barro. Tanto que Deus criou o homem do pó da terra e disse que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Uma hora você vai voltar para o pó, certo? E a Bíblia diz que, e Jeremias tem essa revelação, que Deus é o oleiro. Ele é o oleiro. O que é o oleiro? O oleiro é o que faz o vaso de barro, ok? Então, a Bíblia diz que Deus é o oleiro e nós somos o vaso, nós somos a argila, ok? Então, está lá Deus, naquela máquina lá do oleiro, enfim, ou o que fosse na época, fazendo a mão, rodando, rodando a argila, rodando, rodando a argila, rodando, rodando a argila. Você percebe que é um movimento contínuo da mesma coisa, que faz o vaso de barro. Você não é feito do final de semana que você tanto espera. Você não é feito do evento que você tanto deseja, da viagem que você tanto espera. Você não é feito daquilo que você está torcendo para acontecer. Você é feito de toda segunda-feira. Você é feito de toda terça-feira. Você é feito de quarta-feira. Você só vira aquele vaso bonito se você sabe lidar com as rotas, com os círculos que vão acontecendo na sua vida. Agora, muitas vezes, nós, enquanto argila, nós olhamos para aquele oleiro que está rodando a gente, rodando a gente, e a gente não entende por que ele está rodando. Por que ele todo dia é a mesma coisa? Parece que não muda, parece que não vai. A gente está fazendo certo as coisas, está buscando dar o melhor, mas não muda. Está no círculo ali. Mas o que a gente não entende é que a visão da argila é diferente da visão do oleiro. Porque o oleiro, ele primeiro está visualizando que, se continuar girando, vai haver um crescimento em mim e em você, para ser o vaso que a gente tem que ser. E qualquer erro nesse processo é preciso refazer e girar novamente. Nós somos feitos da rotina da nossa vida. Ah, por que aconteceu aquilo na vida dela? Não foi por um acaso. A gente olha para a vida de Daniel e percebe que ele foi jogado num lugar em que havia vários leões. E a gente fica encantado com a história de que os anjos, um anjo do Senhor, tampou a boca dos leões, não permitiu que os leões comessem, Daniel. A gente fica impressionado com a história de Daniel, quando nós percebemos que um anjo o visitou e disse, olha, Daniel, você orou por 21 dias aí. E eu vim aqui trazer uma bênção para você. Um anjo veio entregar uma bênção para ele. A gente olha tudo isso e a gente se anima, a gente se empolga. Agora, alguns detalhes que a gente não percebe que o Daniel, mesmo tendo um cargo altíssimo, tinha uma posição de orar três vezes ao dia. É uma coisa que a gente não repara. Ele orava no dia mau, ele orava quando chovia, ele orava quando as coisas... Ele estava lá orando. A gente esquece que Daniel, logo que ele chegou naquela nação, ele criou um hábito de não se contaminar. Ele falou, eu não vou me contaminar com essa cultura. Eu não vou me contaminar com outros deuses. Eu não vou comer, eu não vou falar o que todo mundo fala, eu não vou comer o que todo mundo come, eu não vou me assentar em lugares que eu sei que eu não devo. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. por causa de A, B, O, C, ou para agradar quem quer que seja. Importa me agradar a Deus. A gente foca no leão e que o anjo foi, mas a gente esquece que há uma vida, uma rotina, e aquilo que aconteceu não foi por um acaso. A gente vê que o anjo veio e entregou a bênção na mão dele, mas a gente esquece que houve 21 dias de jejum e oração em prol daquilo que ele queria. A gente esquece dessas coisas que há uma rotina, e que você só vai ser completo quando você completar a rotina. Porque é na rotina, no momento difícil, que a gente consegue desenvolver, enxergar a nós mesmos, verificar o nosso caráter, verificar quem a gente é, moldar, saber calar-se quando é necessário ficar quieto, saber pensar quando muitas vezes parece que não tem outra saída, outro pensamento. É na rotina que a gente começa a encarar os dois pontos de vista. E eu friso, se você viver encarando o errado, o ruim, você ainda continua na rotina até que você aprenda. Eu vejo que sempre, quando alguém fala para mim, pastor, eu fiz um negócio com aquela pessoa, ela me deu um ré, ela me arrebentou. Eu não devia ter feito, olha que o negócio saiu errado, mas por quê? Eu falei assim, cara, que coisa boa. Aí a pessoa olha para mim, Pois é, que coisa boa, porque agora você não vai precisar repetir esse erro. Agora você vai poder fazer da maneira correta para não se perder nesse negócio, para fazer direito. Meu irmão, já foi, já aconteceu. Do que me adianta olhar como algo ruim? Do que me adianta, do que foi feito na minha vida, eu tomar nota como algo ruim? A Bíblia me permite olhar para trás, com certeza, mas de maneira que me proporciona esperança. Esperança é aquilo que me faz caminhar, de que coisas melhores poderão acontecer. Então, tudo o que acontece na minha vida, está cooperando para o meu bem. Eu não posso olhar como algo meramente ruim. E aonde eu sou provado e testado, no meu caráter, nas coisas que são mais importantes, para eu viver as coisas grandes? Aonde eu sou provado? Eu sou provado na minha rotina, no meu dia a dia. É toda segunda. Agora nós vivemos um tempo em que nós odiamos o processo. Nós vemos tudo o que Jesus fez, só que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E não era porque ele não era habilidoso, nem bom o suficiente antes disso. É porque houve um processo na vida dele. A gente verifica que com 9 ou 12 anos, eu não me recordo agora, Jesus conversava e debatia com os mestres da lei. E os mestres da lei da época olhavam para Jesus e falavam, olha, que conhecimento esse menino tem, esse menino é diferenciado. Os mestres da lei ficavam impressionados com o conhecimento de Jesus quando ele era criança. Eu vejo que ele era um cara no conhecimento muito preparado. Agora ele começou com 30 anos, porque na cultura em que ele estava inserido há 30 anos, era o tempo da maturidade, para ele começar a desenvolver o seu ministério. Nós temos um Deus que mesmo quando o homem, ele veio aqui, ele respeitou os processos. Ele fez, fez o que tinha que fazer. Não ficou desrespeitando os outros, soube lidar com os processos, ficou na carpintaria, mesmo não necessitando. O homem que fazia cego ver, o homem que tinha todo o poder, tudo estava nas suas mãos, os inimigos eram postos a estrado dos pés dele. Esse homem, Deus aqui na terra, decidiu respeitar os processos, entendeu o quanto é importante. Eu não sei se você sabe, e se você parar para fazer o cálculo, ou ver dessa perspectiva, Jesus Cristo viveu mais um processo, de uma rotina na vida dele, do que três anos de extraordinário. Ele viveu três anos no seu ministério, ele morreu aos 33 e ressuscitou, e ascendeu aos céus, mas ele exerceu três anos de ministério. Os outros 30 anos, foi sendo provado na rotina do dia a dia. Nós temos uma história, em que nós verificamos que, logo que Moisés morre, um novo sucessor vem, chamado Josué. Deus fala para Josué, olha Josué, Moisés morreu, eu sei que todo mundo considera Moisés como o cara, mas fica tranquilo, porque o segredo do sucesso de Moisés, nunca foi ele, sempre fui eu. E agora Josué, eu vou ser com você, e eu vou fazer grandes coisas acontecerem na sua vida também. Primeiro passo, Josué, eu vou te dar vitória sobre Jericó. Nós estivemos lá, quem foi para Israel, e quem vai também, ano que vem, em nome de Jesus, você vai poder ir lá em Jericó, e você vai ver que beleza é aquela cidade, ela é horrível, amém? É horrível, é lixo para tudo que é lado. O Johnny queria comprar uma casa lá, eu falei para ele que não é bom negócio, ele voltou aqui, vai continuar tocando violão e cantando com a gente. Então, a gente estava lá em Jericó, cidade horrível, e Deus mandou destruir toda aquela cidade, só que Jericó, meu irmão, ela tinha muralhas enormes, então você não podia chegar lá e conquistar tudo, porque você tinha que derrubar a muralha, certo? Então, Deus dá uma estratégia a Josué, ele fala, Josué, você vai fazer o seguinte, você vai marchar durante sete dias, ao redor dessa muralha, no sétimo dia, você vai marchar sete vezes, e depois quando você marchar sete vezes, você toca a trombeta, você grita, e as muralhas vão cair, eu vou dar vitória para vocês. Você sabe o que me chama a atenção? Josué recebeu aquela instrução de Deus, comunicou ao povo, mas você sabe o que Josué falou? Sabe o que Josué orientou? Ele falou tudo isso que ia caminhar, que o povo ia ter que caminhar ao redor das muralhas, mas sabe qual foi a orientação de Josué? A orientação de Josué para o povo foi, olha, nós vamos dar a volta aqui, mas eu quero dizer algo para vocês, não abram a boca, eu não quero ninguém conversando com ninguém, não falem nada, até o momento que seja para gritar, eu não quero ninguém falando nada, sabe o que me intriga nisso? Deus não mandou ninguém falar nada, Deus só mandou o povo gritar no sétimo dia, na sétima volta, mas Josué tinha consciência que se o povo que estava ali tivesse a oportunidade de ficar falando, sabe o que ia acontecer? Eles iam dar a volta no primeiro dia e falar assim, cara, mas que história ridícula é essa, nós dar a volta aqui ao redor da muralha? Que palhaçada é essa que estão fazendo a gente dar a volta aqui? Você viu? O cara sumiu ontem e estava mandando a gente dar a volta, mas que coisa mais ridícula. Aí no terceiro dia falou assim, um já ia estar falando para o outro, eu não aguento mais, isso é ridículo. Não, é para isso que Deus coloca um cara desse, o cara vai ser mais esperto que Moisés, eu duvido o cara superar. No quinto dia já tinha um motim já, para destituir o cara. O povo ia ficar falando, então ele falou, ninguém fala. Sabe por quê? Porque todo mundo na rotina da vida, ele espera o extraordinário, mas enquanto ele espera, ele reclama da desgraça que acontece. Ele reclama da coisa no andar. Ele reclama quando na verdade a rotina de você ver todo dia a mesma coisa, faz parte do extraordinário que Deus quer fazer na sua vida. A rotina é importante. Prova quem você é. Pastor, mas por que eu passo por dificuldade? Porque é ali, meu irmão, é ali na dificuldade, que você é, você consegue se ver quem você é. Você vê do que você é capaz. Você vê o que você fala. Você vê o que sai da sua boca no automático, porque é o que está dentro de você. Ali na raiva, você é isso aí. É ali que você é provado. É ali que você se enxerga. O engraçado é que a Bíblia é muito rica. O número 7, ela fala de ciclo perfeito. Ciclo perfeito. Então, até que o ciclo perfeito aconteça, as muralhas se caiam, e a gente possa passar por uma nova etapa, é necessário completar a rotina andando, sem murmurar, sem empraguejar, vencer o dia a dia. Chegou lá de manhã cedo, aquele cara chato já vem falar com você, que todo dia vem você, tem que saber resolver isso da melhor maneira possível. Você tem que saber ser luz na vida dos outros, até quando o errado está acontecendo, você tem que. Amanhã, quando você for lá, meu Deus, eu odeio esse trabalho. Então, você vai lá e dê o seu melhor. Porque você ainda está indo para lá. E não é por causa do trabalho, é por causa de você, porque você entende que a rotina é importante. Se a rotina fosse algo fácil. Meu irmão, Deus, eu já ouvi isso, Deus não chama a bunda mole. Não é frouxo. Você não pode ser frouxo. Como é que Deus vai colocar algo grande na sua mão se você é fraco? Não vai pôr. Ah, porque ele não me ama. Não, não, porque você vai se autodestruir. Não vai ser bom para você. Você não tem estrutura. Tem lá alguém lá com... Armazena... O cara armazena água. Cabe 100 mil litros lá. Um belo dia, Deus toca o meu coração e fala, vou dar um milhão de litros para esse cara. Eu vou lá e compro um milhão de litros e eu quero abençoar ele. Eu chego lá para colocar um milhão de litros e ele fala, eu não tenho onde enfiar. E eu falo assim, eu também não. Só senti te abençoar aqui. Ah, mas eu não sei, vou fazer o quê? Cara, então não sei. Vamos deixar na rua, vamos jogar fora essa água. Vamos dar para alguém. Então, vou ter que dar para outras pessoas. Você não vai receber o que você não tem capacidade. Deus não vai te abençoar com algo que você não tem suporte, não tem estrutura. Por isso, para desenvolver as estruturas que é necessário, você tem que desenvolver uma vida, uma rotina com Deus. Uma rotina de vida. Uma rotina alegre. Uma rotina diferenciada. O salmista Davi, ele diz, hoje alegrei-me quando me disseram, eu vim à casa do Senhor. O outro texto que ele diz é, hoje é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele. Todo dia, é dia de nós manifestarmos a luz de Deus. Aonde quer que a gente esteja, manifestarmos a luz de Deus. Eu fico imaginando cada coisa que foi pedida. Exemplo, Jesus, quando ele pede para... Naquele casamento, ele pede para as pessoas assim, olha gente, tragam seis talhas de água, encham elas de água, porque eu vou fazer o vinho acontecer aqui, vou transformar em vinho, esse negócio. Eu fico imaginando o pessoal que está colocando aquilo, colocando aquela água, eles sabem que a água está lá dentro. Se eles param e pensam, não, isso aqui é ridículo. Eu continuar fazendo isso aqui, é ridículo, por que eu estou fazendo um negócio desse aqui? Não tem sentido. Isso aqui não vai dar em nada. Quem que é esse maluco? Eu nunca vi ele na minha vida antes, porque Jesus estava inaugurando o seu ministério ali. Eu nunca vi esse cara antes e os caras colocando água ali e levaram até Jesus. Meus irmãos, deixa eu te falar, tem muita coisa que para você não tem sentido, mas você vivendo dia após dia, de acordo com a palavra de Jesus, na hora certa o milagre vai acontecer. Na hora certa o momento vai acontecer. O milagre que você precisa, acontece. Agora a questão é, você não precisa entender tudo. Agora há uma palavra de Deus, todo dia, para mim e para você, a qual a gente tem a maneira certa de falar, tem a maneira certa de pensar. E normalmente não tem nada a ver com o que você está afim de fazer. É tudo do contra, se alguém te dá um tapa, você vira outra face. Se alguém te persegue, você ora por ele. Se você quer praguejar, a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensar e nisso falar. Sempre é do contra, é do revés. Moisés, o Redentor, o tal, o que a Bíblia diz, olha, vai vir um homem, antes de Cristo vir, vai vir um homem, mais ou menos aí, igual Moisés, o cara, o cara é bala igual Moisés. Vai levantar um Cristo aí, o cara, referência como Moisés foi. Isso que há nas escrituras bíblicas. O que me chama a atenção, é que logo que Moisés nasceu, o faraó emitiu um decreto no Egito, dizendo, olha, toda criança recém-nascida, judeus, dos hebreus, tem que morrer. E a mãe de Moisés esconde ele durante três meses, três meses escondido, até que chega um momento que não tem como mais, e coloca ele no rio Nilo. E, começa de colocar no rio Nilo, Deus direciona, até ele chegar à casa da princesa. E, depois, ali, ele foi criado na família mais influente e poderosa de todo o Egito, que foi a família de faraó. Ele foi criado como um príncipe. Meus irmãos, muitas vezes, a rotina, o dia a dia, as coisas, fazem com que a gente seja escondido, sabe? Aquilo que você tanto sonha, parece que aquilo que você tanto sonha, e nasceu para fazer, está tão distante. Parece que você está fazendo hoje, está tão distante. parece que você está escondido, você está escondido daquilo que você nasceu, parece que você está muito longe. Agora, é questão de tempo, que Deus direciona os seus passos, que Deus faz o que tiver que acontecer. Ele abre as portas que o homem não é capaz de fechar. E coisas incríveis acontecem. De repente, aquilo que você foi criado para fazer, aquilo que você nasceu para fazer, começa a se concretizar na sua vida. Sabe por quê? Porque você não desistiu de encarar a rotina. Você não desistiu do fato de talvez ter que descer o rio Nilo. Encarar talvez alguns crocodilos, mas chegar até onde você deve chegar. Deixa eu te dizer, há um destino, há um propósito, há uma caminhada na tua vida, há uma rotina, há uma segunda-feira, uma segunda-feira, uma segunda-feira, a qual você tem que dar o seu melhor, porque tudo que você faz é para Deus. Então, amanhã não é porque é sexta-feira que é um dia feliz. Amanhã é um dia feliz porque é o dia que Deus fez para que você se alegre. Sábado é um dia bom, feliz, alegre? Sim, porque sábado foi o dia que Deus fez para que você se alegrasse. Segunda-feira eu não estou afim de trabalhar, mas você não vai trabalhar porque você está afim de trabalhar. Você vai fazer porque tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor Jesus, e aí eu arrebento. No nome de Cristo Jesus, meu querido, tenha convicção, e eu creio nisso, que se você levar a sua rotina como verdadeiro processo do milagre e do extraordinário que Deus quer fazer na sua vida, levar isso a sério, eu acredito que grandes coisas vão acontecer na sua vida em nome de Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração, entregue a sua vida ao Senhor, amém? Mais uma vez, a gente sempre tem que entregar a nossa vida a Jesus. Entregue a seu todo dia, entregue a seu cotidiano, entregue a seu trabalho, entregue muitas vezes aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te frustrando, aquilo que está te machucando. Coloca nas mãos do Senhor e fala, Senhor, isso aqui foi o que o Senhor colocou na minha mão hoje. Isso aqui é o que está em cima da minha mesa hoje. Então ajude eu a ter forças e eu dar o meu melhor aqui. Me ajude a encarar isso, Deus, não como algo que eu não quero, mas me ajude, Deus, a encarar isso como algo que no momento é o que o Senhor quer para a minha vida. Que no momento é o que o Senhor está usando para me tratar, é o que o Senhor está usando para me melhorar, é o que o Senhor está usando, Deus, para abençoar a minha vida. Senhor, em nome de Cristo Jesus, me ajude a encarar essa rotina como o caminho certo para a porta do milagre que o Senhor quer para mim. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou praguejar, porque eu sei, Deus, que na hora certa eu vou gritar e as muralhas vão cair. Não vai ser pelo meu muito falar enquanto eu estiver dando volta nessa muralha. Não vai ser pelo meu muito gritar, não vai ser pelo meu muito fazer, mas vai ser pela forma que eu me porto nessa caminhada ao longo dando volta dessa muralha. E no momento certo, eu sei a hora o que eu vou ter que dizer, eu sei o que eu vou ter que falar, e as muralhas vão romper e cair na minha vida, e eu vou conquistar as cidades. Em nome de Cristo Jesus, eu abençoo a história e a vida de cada um que aqui está. Que a tua palavra possa falar em cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.